Toda semana eu falo em Salivari para vocês. Para aqueles que já experimentaram através da nossa indicação, que já conhecem a Salivari, vão adorar a notícia que eu tenho. E para aqueles que ainda não conhecem, é muito mais variedade no cardápio. É isso aí, a Salivari incorporou mais pratos do seu cardápio e simplesmente, gente, deliciosos como tudo que a Salivari faz. A Salivari tem o slogan, sabor e praticidade. Realmente eles cumprem esse slogan, porque a comida tem um gostinho muito caseiro e ela vem com acompanhamento, então a comidinha já vem pronta para tu colocar só oito minutinhos no micro-ondas. E uma apresentação maravilhosa, que é importante também. E praticidade, porque a gente faz um estoquezinho de Salivari congelado em casa e tem sempre uma refeição completa, tanto para o almoço quanto para a janta. Fora isso, também tem os pratos light. Enfim, a Salivari está aí prontinha e preparada para encher a nossa geladeira só de coisas boas. E aí Tchau, tchau.